Salve rapaziada do canal do Berfutsal, estamos de volta com mais um vídeo daqueles que vocês gostam demais Encontrei mais um jogador que gosta, rapaziada, gosta do drible, gosta do 1 contra 1, gosta daquela ousadia e da provocação Então se liga nesse copilado aí que no finalzinho eu volto pra falar um pouco desse cara, quem é esse rabisqueiro aí Então fica até o final, se for novo no canal não esquece de se inscrever que vem muito mais vídeos aí E tô procurando outros jogadores habilidosos aí pra mostrar pra vocês, tamo junto? Deixa o like aqui já no início do vídeo e tamo junto e só acompanha e aprecia É muito drible, papai, é desse jeito que a gente gosta Tamo junto, é nóis! Fez uma jogada, deixou na saudade ali o Igor Fez uma jogada, deixou na saudade ali o Igor Fez uma jogada, deixou na saudade ali o Igor O toque deu certo, incrível, mas Joel iria ser um golaço, Joel. Assim como você, assim como também não posso perder nenhum momento pra eu dar uma lousão pra você. Aí o Tchuka, aí o Tchuka, Valente da opção, veio o Looool. Ate, ação! Tchuka! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.